Live bebendo dois litros de água com uma colher. Será que demora, velho, pra fazer isso? Live vendo quantos MM vem no pacote. Caralho, Ediltador, mano. Quer trabalhar aqui comigo, velho? Você dá umas ideias de conteúdo da hora, velho. Vocês já repariam lives assim, velho? E aí, Matheus, você acha que o futuro do conteúdo tá nisso, velho? Eu acho, velho. Parece bom, né, velho? Eu vou dançar, eu vou dançar. Bem no meio da testa. Se eu pular, a gente mata, velho. Mata. Essa coisa é o quê? Eu não mato. Cadê o Ignite? Não, não ia dar. Não ia matar a cor. É que agora a gente perdeu a lei. Perdeu nada, velho. Os caras gastaram tudo. Ah, então. Só que não tem impressão, velho. Eu acho que a gente não ganha, velho. Meu boneco é roubado, Gabriel. Confia. Tem que ser agora, antes dos Minion crachar, velho. Pula fora, pula fora. Mata, caralho. Caralho, velho. Que pica, mano. Que delicinha, né, velho? Eu tô com um gank, velho. No bot, na nossa lane, velho. Tem que eu roubar a 4 e a gente briga. Agora é a hora. Hum. Gastei meu quê? Agora não é mais a hora. Vai. 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 Nossa, você vai morrer, Gabriel. Um bom. Me fudendo. Muito bom. Flash por subir aí, narigudo. Ah, não. Agora não. Quero ganhar essa última. Vai, Matheus. Caralho, o cara flinchou, velho. Respeitou, né? O Matheus Pimenta, né, velho? Melhor real do Brasil. Agora é o momento. Vem, 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 vem. Ué, parou? Não, Gabriel. O que é isso? Maluco. Olha esse fuder pra lá, velho. Você acha que você tá jogando com quem, velho? Aqui é o doublelift, narigudo, pai. Muito burro, não sabe nem pegar com a tapa, velho. Aqui, ó. Quem tá aqui, ó? Quem tá aqui, velho? É o cara que vai comer o nosso cu, velho. Ah, você é muito fã, velho. Dave, Dave. Dave, 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 Dave. Mas tem mult, né? Tem, não vai, não. Ah, toma. Pra você aí, mata no peito. Oh, que passe que eu dei, hein, velho? Cara, tu tá aqui, velho. Você flechou pra isso, velho? É, só que eu não sou escravo de ninguém, não. Faz aí, então. Brincadeira. Que busca é essa, velho? Isso me mata, velho. Mas eu não vou olhar a live de ninguém dormindo, velho. Eu acho isso troll, velho. Eu acho um tapa na cara da sociedade, velho. Eu vou inovar, fazer a live dormindo com o Ruiz do Violeta lá. Sabe que mostra a cama? E eu vou botar o microfone bem perto pros caras ouvirem meus peidos. Vai ser full realismo. Matheus, não para não. Vai indo. Keep going. Tô tentando, velho. Não, eu tô zoando. Não vai, não. Ai! Ah, que mentira, mano. Mano, eu empurrei o cara antes, velho. Mano, eu vou começar a inovar nos conteúdos. Eu vou começar primeiro com a colher. Aí eu vou fazer uma live dormindo com uma luz ultravioleta. E pro cara me acordar, ele vai ter que doar pra caralho. Aí eu já vou poder aposentar que eu já vou estar rico. Gabriel, você não vai vir aqui, velho? Não, eu não vou. É, Gabriel. Você tá trollando, velho. Infelizmente, eu vou ter que acabar, velho. Tchau. Gabriel, você morreu, velho. Para de me zicar, velho. Mas pra que isso, velho? Tô indo de salvar, velho. Chegou, a cabalaria. Mano, o cara flechou, velho. Tentei de salvar, né? Mas, infelizmente, você não quer ser salvo. Pô, a gente pode perder esse game aí, né? Pode. Você não tá trollando? Você não tá em nenhuma fight? Ah, mano. Eu não vou mais participar das jogadas. Desculpa. Mano, por que você faz isso, cara? Gabriel, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, cacete. Eu tenho escudo, porra. Eu tenho escudo, porra. Eu vou na cháia? Não. A gente é muito bom. É a Família Pimenta, velho. Respeita a história. É a Família Pimenta, porra. Eu fiz um fake Penta, velho. Ih, velho. A Seraphine vai vir, velho. Pega ela, pega ela, pega ela. Porra de pega ela, over de diamante, por caralho. Ele pegou o red, tu base. Tu vai ficar base. Ele pegou o red. Gabriel, por que você fala como se fosse a última bolacha do pacote, velho? Caralho, velho. Quebra a minha vibe. Ah, tá bom. Que heróizinho legal, né, velho? Vamos, Baron. Nossa, eu de Vayne. O cara entrou em mim, velho. Vocês estão jogando full, louco, só porque tá ganho. Eu tô trollando porque eu tô com sono, não porque eu quero, velho. Live cortando a grama de casa com uma tesoura. Caralho, aí você fica, mano. Quem vai, quem vai curtir essa live é seu pai, Matheus. Foda-se, eu mando nessa porra. Perdi. Perdi. Imagina eu e tu, Matheus, cortando grama com a tesoura. Essas árvores feias aí atrás, velho, que isso, cabrinho? É, uma se a natureza, velho. É, deixa bonitinho, né, dá uma podada, tá ligado? Mano, você coloca no lugar da árvore, você ia gostar que eu cortasse seus braços? Uma árvore é vida, é natureza. Vamos, sec. Esse é o meu primo, velho. Ué, fiz algo de errado? Por que você ganhou o jogo, velho, dessa forma? Saideira? Não, essa foi a saideira, velho. Foi linda. Ah, que isso. Para no auge, né? Para não ter pesadela. É, mano, continua. Amanhã tem mais, velho. Tipo, agora já tem mais. Cara, quantos pontos você ganhou hoje, no total? Ganhei 70 pontos hoje, velho. Mas aqui tá mostrando 63, velho. Então você arredonda pra... Vai ser arredonda pra 60. O quê? Não, pra 70. Meu Deus.